Muito bem, pessoal. Aqui é o Daniel do canal Hiperdidático. Nós temos aqui uma questão bastante interessante. Nós temos uma raiz quadrada de 2 que está elevada a uma outra raiz quadrada de 2 que está elevada a uma outra raiz quadrada de 2 que está elevada a x. Isso tudo é igual a 2. Como que a gente resolve esse tipo de expressão? Bem, se eu elevar ambos os lados ao quadrado, beleza? Vou elevar esse aqui ao quadrado e esse aqui também. O que vai acontecer aqui? Eu vou poder simplificar esse expoente com esse meu índice aqui, que é o índice 2, né? E aí eu vou ficar só com essa parte aqui de dentro. Vou até copiá-la aqui. Aqui vai ficar 2 elevado a raiz quadrada de 2 que está elevada a raiz quadrada de 2 elevada a x. e isso tudo é igual a 2 elevado ao quadrado. Olha só que interessante. Minhas bases, elas são iguais. Então, quando minhas bases são iguais, eu trabalho apenas com os expoentes. Então, aqui nesse caso, eu vou trabalhar só com esse expoente, expoente todo aqui, com esse daqui. Então, vamos lá. Vou copiar esse expoente aqui. Igual a 2. Beleza? Trabalhando só com os expoentes, porque minhas bases são iguais. Trabalhando aqui só com os expoentes, certo, pessoal? Porque as bases são iguais. Bem, aqui também eu posso elevar ao quadrado, porque aí eu vou eliminar o meu radical, né? Eu vou simplificar esse quadrado com o índice aqui, o radical. Aí, vou ficar com 2 elevado ao expoente, que é uma raiz quadrada de 2, que está elevado a x, igual a 2 elevado ao quadrado. Perceba novamente que as minhas bases também são iguais aqui. Então, nesse caso, a gente trabalha só com os expoentes. Logo, aqui nós vamos ter raiz quadrada de 2 elevado a x igual a 2. Certo? Que é esse 2 aqui. Por quê? Porque as minhas bases são iguais, trabalho só com os expoentes. Quero eliminar essa raiz daqui. O que é que eu faço? Elevo tudo ao quadrado, né, pessoal? Vou elevar aqui ao quadrado e esse lado aqui também. Fazendo isso, vou simplificar novamente o quadrado com a raiz e aqui vai ficar 2 elevado ao expoente x igual a 2 elevado ao quadrado. E, novamente, pessoal, a minha base são iguais. Então, eu trabalho só com os expoentes. Logo, x é igual a 2, pessoal. Que legal, né, pessoal? Uma questão bastante interessante, né? Espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixe aí o like e até o próximo vídeo. E aí e aí e aí